Com educação, meu futuro tá na mão. Posso ser um designer, um influencer digital. Talvez um chefe de cozinha, um dinheiro ambiental. Quem sabe um médico, advogado ou um grande personal. Pra se dar bem, o rolê é não parar de estudar. Se liga em tudo que a escola tem pra oferecer pro seu futuro em educação.rs.gov.br. Mas corre, as matrículas vão só até o dia 17 de fevereiro. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na educação. Governo do Rio Grande do Sul